Música De volta com o terceiro bloco do Amazônia Mulher Que hoje está do jeito que a criançada e os adultos também gostam, viu? Recheada de doces aqui E você também pode fazer parte do nosso programa através do facebook.com barra Amazônia Mulher E também através do e-mail amazoniamulher.com.br Mandando aí as suas críticas, sugestões de pauta, quem sabe você conhece, alguém que faz a diferença Você mesmo é alguém que faz a diferença E também pode estar aqui participando do Amazônia Mulher A Diasse Duarte, uma das minhas convidadas aqui, chefe, renomadíssima No segundo bloco, ensinou a fazer um doce aí com leite e pó Que agora a criançada vai enrolar, né, Dilce? Exatamente, nós vamos agora enrolar e a titia vai ensinar Vamos prestar atenção, olha, nós vamos pegar aqui a manteiga ou margarina Vamos passar um pouquinho na mão, bem pouco Tá? Agora nós vamos pegar o doce que nós fizemos de leite e pó Mas poderia ser também de chocolate, não tem problema Olha só o que a tia vai fazer, vai enrolar aqui Olha a bolinha que ficou bonita E vamos passar, eu vou passar no leite e pó Mas vocês podem passar nos confeitos que vocês quiserem, que estão aqui, ó A tia passou no leite e pó Olha como ficou bonito Agora nós vamos botar na forminha Agora vocês fazem e podem passar nos coloridinhos, como vocês quiserem, tá bom? Vamos lá? Já lavaram as mãos, lembrando disso Agora olha só, o que nós podemos fazer também Isso é uma dica pra você aí de casa Ficou linda! É uma dica aí de casa Faz bem, bem, bem redondinho Você sabe esse canudinho que a gente fecha? Estrega aqui Nesse ou nesse aqui, ó A gente derrete um pouquinho de chocolate E passa aqui, tá? Depois disso a gente vem com o brigadeiro Pode ser o brigadeiro escuro, claro Aí a gente vem aqui, ó Enche com o bico de confeitar, ó Olha só que delícia E aí, ó Depois disso a gente vem e passa no confeito Pronto! Uma outra apresentação do brigadeiro também Fica bem legal A Maria que ela tá passando Tava passando em tudo Óbvio! Eu disse que esse terceiro bloco ia ser bem divertido Então as meninas vão ficar aqui agora, né? E nós vamos pro buste lá Bom, gente, porque essa é uma novidade Primeira mão a Amazônia Mulher tá mostrando Que a Dilce aí veio dos Estados Unidos, né, Dilce? Isso, esse push up pop cake é uma novidade que veio dos Estados Unidos Isso aí tá bombando no mundo inteiro E agora nós temos uma fábrica no Brasil que tá fabricando as embalagens E eu vou ensinar a montar aqui bem rapidinho com o mesmo brigadeiro Então vamos lá, Dilce, esse bolo tá um espetáculo Parece um roca-bole Isso, é um bolo que a gente chama de bolo-bole É um bolo que é montado com roca-bole É um bolo gelado, bem gostoso Bem bacana mesmo Também o recheio de leite em pó É mesmo? É, não é o mesmo, mas é também de leite em pó Agora essa é a novidade, né, Dilce? Essa aqui é a novidade Então esse aqui é o push up pop cake Que eu fiz aqui o brigadeiro escuro Um pão de ló aqui E como é que funciona isso aqui? Você vai, ó Você vai empurrando e vai comendo Olha que legal Vai comendo doce É assim que funciona E é bem facinho de montar O que você precisa é ter essa embalagem aqui, tá? Que é do push up pop cake E você já tá chegando, tá? Amanhã não vai ter Mas mês que vem nós já vamos ter essas embalagens aqui nas lojas de Manaus Certo? E aqui, gente, é muito fácil Você precisa ter uma embalagem como essa, tá? Um bom pão de ló ou bolo, não importa Inclusive já estão fazendo o bolo de casamento Todo com esse push Faz a estrutura Monta os bolinhos Coloca ali na estrutura Somente o bolo mesmo Vai ser o último bolo, tá? Que vai onde vai ficar os noivos E cada convidado ao invés de receber um pedaço de bolo Recebe um push up pop cake Que leva pra casa Então assim, são muitas novidades Aqui eu tenho um brigadeiro Tá? Pode ser ganache Aqui eu tenho um brigadeiro escuro Que eu fiz a mesma base lá que nós fizemos Só que eu fiz com o que? Com o chocolate em pó No lugar do chocolate em barra O que que eu coloquei? Chocolate em pó Prontinho aqui, ó Coloco o recheio Agora eu venho e coloco a outra fatia do bolo Já pode até esquecer os bem casados do casamento E acrescentar isso daí, né? Eles também podem ser Podem ser Tem as noivas mais tradicionais Que elas não fogem, né? Do bem casado Elas não deixam Então o que que a gente sempre fala? É sempre bom ter um doce novo Então a gente vai ter o bem casado Uma novidade que o pessoal gosta E vai ter também o nosso push up pop cake Aqui é só decorar Jogar um confeito Depois que você joga o confeito O que que acontece? Fechou Está pronto o nosso push up pop cake Prontinho aqui Com essa mesa maravilhosa que nós fizemos Toda na base do leite em pó E aqui o push up pop cake Que agora se você quiser É só Só empurrar aqui e comer Empurra e vai comer Agora Dilce Você com todas essas palestras Tão ocupada com o dia a dia Como é que você faz com quatro filhotes Como essa com o teu dia a dia? É verdade É uma pergunta que todo mundo faz Mas eu tenho muito apoio do pai Do meu marido Ele me apoia muito Então a gente faz o que? A minha filha por exemplo Eu coloco integral Os meninos eles já sabem Meio que se virar Então eu já Já digo pra eles Olha vocês vão fazer assim 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 Eles já se viram Já fazem as tarefas deles Cada um já tem a sua responsabilidade Eu acho também Eu ensino o dia todo Eu acho isso muito importante Eu também acho muito importante Eu acho que o lugar de criança É realmente na escola Criança tem que estar mesmo na escola Chega em casa pra descansar Só pra jantar É E dormir E pra mim mesmo Realmente o lugar de criança É na escola É E a gente quando chega Faz alguma atividade com eles Joga algum joguinho Todo mundo junto Faz alguma coisa assim Mas interage com eles e tudo Vê a questão da tarefa E tudo mais E depois todo mundo pro seu canto E eu fazer meus doces Claro Olha porque mulher moderna é isso É trabalhar É estudar É ter filho Se dedicar a eles também Eu também Vou pro trabalho Eu trabalho Vou pra faculdade Quando chego em casa Não posso deixar de dar atenção Tem que sempre ler uma história Tem que sempre brincar Ela adora assistir filme Então filme de criança Tudo A gente já sabe né Luana Sempre a gente tem que estar aí Atento E o melhor de tudo também Que a gente faz milhões de coisas E tudo com salto alto né É verdade O que é Bem legal também Olha meninas Eu adorei Eu também Obrigada Obrigada amor Por abrir a casa aqui pra gente Obrigada Obrigada a vocês Eu acho que a gente podia degustar agora né Com certeza Essa é a melhor parte Vamos atacar né Crianças Feliz aí Dia das crianças pra você Pra todo mundo Pais Brinquem com seus filhos Vamos dar mais amor Ao invés de dar presente Dar presente sim é importante Mas o amor realmente é o principal Carinho, atenção, dedicação Valores né Valores Isso mesmo Esse foi o Amazônia Mulher de hoje Eu espero que você tenha gostado Porque eu adorei Agora vamos degustar né meninas Vamos Vamos degustar Eu vou tomar Jujuba Bonanada Popoca Cocada Queijadinha Sovite Chiclate Sandé de chocolate Aus Ei Sou Marinhola Aqui de Frum Melo Doce de abóbora Coenio Bala Saf Transcrição e Legendas Pedro Negri